E um desentendimento em uma mercearia no sul de Minas terminou em confusão. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o repórter Guto Moreira, que está em Varginha, no sul de Minas. Guto, agora sim, boa noite pra você. Bem-vindo ao Jota Minas. Quer dizer que a cliente voltou ao local pra tentar cortar o cabelo da atendente. Que história é essa, menino? Conta pra gente. Uma baita confusão, né, Carol? Boa noite a você e a todos que acompanham o Jota Minas nesta quarta-feira. Essa tentativa de homicídio aconteceu no município de Ilicínia, que fica aqui na região sul de Minas. E olha, as câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram toda essa ação. A suspeita caminha pela calçada, chega na mercearia, retira uma faca do bolso, vai até o balcão, né, onde está a vítima, a atendente ali do caixa, e começam as ameaças. Gritos também são ouvidos, uma verdadeira confusão, que tudo começou de acordo aí com a suspeita, por causa de um desentendimento horas antes. Ela foi até o estabelecimento pra fazer alguma compra e não gostou do que ouviu vindo ali da atendente. Em seguida, né, o filho da vítima, ela teria passado pelo local, o filho teria passado pelo local, visto toda aquela confusão, os gritos também de desespero, e daí entrou ali na situação pra poder, interveio, né, nessa briga pra poder separar. Um outro homem também, que possivelmente é cliente dessa mercearia, viu a confusão, começou a se assustar, ficou até parado ali um certo tempo, mas conseguiu retirar a faca das mãos dessa suspeita. A vítima ficou toda machucada, e a gente vai conferir todos os detalhes agora dessa história na reportagem completa. Olha só. As câmeras registraram o momento em que a suspeita entra na mercearia. Ela retira uma faca de dentro do bolso e vai em direção à mulher que está no caixa. Ela pega a vítima pelos cabelos e aponta a faca para ela. As duas entram em luta corporal. Em um outro ângulo, as câmeras pegaram apenas as pernas das mulheres, que continuaram a briga no chão do estabelecimento. Em um determinado momento, o filho da vítima aparece na porta da mercearia. A vítima consegue se levantar e aparece segurando a mão da suspeita, que não larga a faca. Um segundo homem aparece no estabelecimento e ajuda a separar a confusão. A vítima teve o ferimento na mão, já que segurou a faca para se defender. Depois do crime, a suspeita fugiu do local. A polícia militar foi chamada, fez o rastreamento e encontrou com a suspeita em casa. Ela contou para os policiais que mais cedo havia passado na mercearia. E na hora de passar os produtos, a vítima havia implicado com ela. Como ela ficou com muita raiva, resolveu ir em casa, pegar uma faca e voltar no local para cortar os cabelos da vítima, como forma de dar uma lição na mulher. Ainda de acordo com a PM, a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia. Por sorte, né Carol, a vítima teve apenas ferimentos nas mãos, graças a Deus o pior não aconteceu. Agora o que chama atenção é que a suspeita ficou em casa, esperando a chegada da polícia militar, porque sabia que tinha cometido uma tentativa de homicídio. Eu volto com você do estúdio, Carol. Obrigada, Guto, pelas informações. A gente tem que ter paciência nesse mundo, não dá por conta de um desentendimento voltar para tentar agredir, tentar matar outra pessoa, né? Por favor.